Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para o nosso encontro das quartas-feiras às 19 horas. Esse é o nosso terceiro encontro. O pessoal está chegando. Loredana já está aqui. Deixa eu te adicionar. Só um minutinho. Já vou te adicionar aqui. Bom, o nosso projeto de estarmos aqui todas as quartas-feiras com o nome Que Momento é Esse? Eu sempre explico em toda a primeira, toda a live. Ele se originou de uma tentativa para trazer um sentimento que toda semana eu tenho feito algumas resenhas. E essas resenhas eu tenho colocado com o nome Que Momento é Esse? Loredana deve estar chegando. E toda semana, antes de nós começarmos, eu inicio falando... Ô, Loredana, boa noite. Boa noite. Como está? Como está? Bem, graças. Me escuta? Me escuta bem? Sim, muito bem. Obrigada. Então, tá bom. Loredana, então, eu estava... Sempre eu inicio esclarecendo do que significam essas lives, que é o nome Que Momento é Esse, que são as resenhas. Toda semana eu escrevo durante esse período aqui que nós estamos de quarentena e de isolamento. Então, vou te pedir licença. Antes de nós começarmos, eu vou fazer a leitura da resenha dessa semana. E aí, vou te apresentar e vou trazer para o pessoal. Bom, para quem também não me conhece, meu nome é Celeida Laporta. Eu sou mediadora, advogada. Eu sou sócia fundadora da Câmara de Mediação e Arbitragem CS Views. E estamos aqui para compartilhar e para nos apoiarmos nesse momento, né? Em que estamos todos isolados, como eu falo, isolados e conectados. Então, vou fazer a breve leitura da minha resenha. Lutamos pela liberdade de ir e ver. Buscamos desenfreadamente a transformação digital. A tecnologia exponencial, o ter, sobrepondo-se sobre quaisquer outro ser ou estar. A tal globalização que aproximou, padronizou e agora nos coloca obrigatoriamente a refletir diante de um isolamento, finalmente somos levados a cuidarmos uns dos outros, nos preservando individualmente. Não podemos nos abraçar, não podemos nos aproximar fisicamente. A comunicação e a expressão das nossas emoções, por algum tempo, se dará de forma virtual. Estudar, trabalhar, comprar... Temos tempo dentro desse novo modelo de convívio e de sociedade para refletirmos. A tecnologia irá nos ajudar temporariamente, mas espero que essa distância física aproxime nossas mentes e corações. Afinal, a comunicação virtual... A comunicação virtual é o que nos acolherá. Que momento é esse? Que momento é esse, né, Loredana? Bom, fazer um... Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia em relação ao Covid-19 e coronavírus. Em 20 de março de 2020, aqui no Brasil, foi o decreto número 6 de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Feito essas breves considerações, né? Hoje eu estou aqui com a Loredana de Stefano, uma querida amiga. Ela participou do nosso livro de mediação de casos concretos. Eu estou sem livro aqui, porque ficaram no escritório, estou em casa. Estou sem o livro aqui. Todos os livros, inclusive, esgotaram, né? A edição do nosso livro esgotou, que é um livro com vários casos reais. Loredana trouxe um caso fantástico. Eu uso o seu caso nas minhas aulas, com o exemplo. Muito bem. Muito bom. Temos vários coautores. Ah, peraí. Acharam um para mim aqui, ó. Ah! Vou pedir para abrir. Eu venho na Itália. Sim? Tenho na Itália. Agora estou na África, em Gana. Em Gana, né? Em Gana. Na Itália tenho o livro. Então, nós nos conhecemos em função desse projeto do livro. E a convidei para estar hoje aqui, falando um pouco da experiência dela. Ela é uma mediadora internacional com muita experiência. Um currículo enorme. Ela me mandou o currículo. Eu falei, bom, vou ter que resumir bem. Vou deixar para vocês apresentarem, mas fazendo uma consideração maior. Você é mestre em ADR, na Universidade de Pádua, da Itália. Especialista em resolução de disputas no Superior Tribunal de Zona e Multiportas, em Washington. Consultora da American Bar Association. Tem vários cursos de formação nos Estados Unidos, na Europa. O que me trouxe, vem do seu currículo, é a certeza que eu sempre falo. O mediador, ele tem que estar em constante conhecimento, é contínuo. Quando a gente acha que a gente já aprendeu, a gente tem que reaprender, né? E esse aprendizado continuado, acho que faz uma parte muito forte, em especial, para a carreira de mediador, ou de gestor de conflitos, ou de consultor de conflitos. Depois eu vou te querer que você faça umas divisões sobre essas carreiras, né? A multidisciplinaridade nos obriga a estar sempre estudando. Bom, quero te agradecer mais uma vez. Lorena, está na África, gente. Ficou presa lá, né? De certa forma, em relação ao isolamento. Não posso voltar para a Itália agora. Não pode voltar para a Itália. Não posso. E aí agora eu vou deixar a vontade de você se apresentar, falar da sua carreira, da sua experiência, das suas atividades, e depois conseguir nos fazer uma explanação sobre essa experiência sua, das relações laborais, em especial agora, durante esse momento que nós estamos vivendo de Covid-19, de pandemia, como estão sendo tratados, que mecanismos que estão sendo usados na mediação internacional. Ok. Ok. Ok, Celeira, muito obrigada. Vou falar português e peço desculpa porque não falo muito bem, mas com a ajuda de Celeira, vamos explicar, né? Então, o tema é como o Covid-19 está afetando as relações de trabalho e quais são as peculiaridades dentro das organizações internacionais. Eu tenho escrito um pouco para ajudar-me como português, ok? Então, se vou ler, algo é por isso. Perfeito. Então, é preparado a apresentação como uma estrutura precisa. Primeiro, eu queria falar do que passa dentro das organizações internacionais normalmente. Então, não numa situação de emergência como a de agora, com o Covid-19, mas como se solucionam as disputas laborais normalmente. Depois vamos ver a diferença agora de enfrentar-se com conflitos laborais dentro da emergência do Covid-19. Então, o que está mudando? E, no final, vamos refletir um pouco sobre o que vai acontecer depois da emergência do Covid-19. Então, como, presumivelmente, as disputas podem ser solucionadas de maneira diferente das que estamos acostumbrados. Perfeito. Acostumbrados até agora. Então, vamos começar com uma situação normal dentro das organizações internacionais e como os casos chegam à mediação. Então, temos que compreender que dentro de cada organização há um sistema de justiça, de justiça interna, por exemplo, das organizações que pertencem às Nações Unidas, das agências das Nações Unidas. Um sistema de justiça interna para solucionar conflitos de trabalho. E esse sistema de justiça tem tanto meios formais, tradicionais, que meios informais, como a mediação. Então, as pessoas que tenham problemas dentro da organização de conflito laboral podem escolher um processo formal ou um processo informal. Se escolhem o processo informal, por exemplo, usar a mediação, isso não quer dizer que não tem acesso ao processo formal. Se a mediação não funciona e as partes não conseguem um acordo, sempre podem optar para a solução mais formal, através de tribunais, um procedimento administrativo legal. Então, os casos chegam à mediação, em uma situação normal, ou através de um autorreferido. Então, as partes mesmas que conhecem a mediação buscam ou contatam o mediador. Ou o escritório dentro do qual o mediador opera. Que muitas vezes é o escritório do ombudsman. Ok? Ou pode ser o supervisor ou outras unidades dentro da organização, por exemplo, os recursos humanos, que conhecem o problema e propõem as partes a usar a mediação. Eu verifiquei, só te interrompendo um pouquinho, eu estava verificando no seu currículo que você trabalhou um bom período nas Organizações Unidas, na ONU, como ombudsman, né? E depois você foi mudando essas atividades. Não, 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 eu sempre trabalhei como mediador. Mas, aconteceu que, por exemplo, não estava o ombudsman, é uma organização, então, eu era a pessoa que geria as dificuldades. Nesse sentido, sim. Ok? Ok. Então, quando as partes decidem de usar a mediação, se faz um intake, uma reunião individual com cada parte, com cada parte para explicar o processo, para averiguar que as partes compreendam o que é a mediação e que as expectativas que tinham sejam corretas. ou seja, se match the process, né? Sim, nós chamamos aqui de uma sessão de pré-esclarecimentos, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, isso é importante para o mediador também, para também averiguar ou verificar se o caso é mediável. 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 Então, depois do intake, há um agendamento e as partes com o mediador vai começar a primeira sessão junto, junto, junto. Antes da qual as partes têm que firmar, junto com o mediador, um acordo para mediar, um acordo de mediação, onde estão os términos e os princípios que reglam a mediação, o processo de mediação. Então, o processo segue com sessão juntas e sessão individuais. Depende dos casos, da comunicação entre as partes e tudo isso. Se as partes chegam a um acordo, o mediador vai escrever o acordo, as partes firmam e o acordo fica no file pessoal do funcionário, né? De cada parte. Se as partes não conseguem um acordo, então, podem optar para soluções mais formais. Administrativas. Administrativas, de investigação e tudo isso. Depende do tipo de caso. Os mais frequentes que eu tinha foram de harassment, alleged harassment, em tal como mobbing, como assédio. Assédio? Sim, sim, sim. Que o mobbing é o bullying laboral, né? Sim, mas, como eu expliquei no artículo do livro, são casos onde o assédio não está certo, não está verificado. Então, pode ser que é uma falta de comunicação entre as partes, ok? Outro tipo de caso são conflitos interpersonais, pessoas que trabalham juntas e que não ligam bem entre... Eu acho que deve ser muito comum nas organizações internacionais, porque são pessoas de países diferentes. Você tem um público muito misturado, né? Então, culturas diferentes. Se nós, quando estamos no meio de trabalho, em que somos todos de uma mesma cidade, de um mesmo país, já é difícil. Nas organizações internacionais que há essa mistura, eu acho que é mais difícil ainda, né? Por isso tem que ter todo esse trabalho, né? Mas difícil para as partes e para o mediador. Também que tem outra cultura. Então, eu, por exemplo, que sou da Itália, posso ter uma parte de... um país de Ásia, por exemplo, e de África. Então, há várias culturas que normalmente há umas regras da organização que há que respeitar. Mas, como seres humanos, todos chegamos com valores diferentes, experiências diferentes e, neste caso, também culturas diferentes. Sem dúvida. Então, essa é uma peculiaridade das organizações internacionais. Mas, também, as mediações não acontecem somente na locação principal, não da organização, no headquarter, no local onde trabalham, né? Exatamente. Mas, em escritórios descentralizados em todo o mundo. Então, pode ser que uma disputa aconteça em Roma, por exemplo, na FAO, que tem a locação principal em minha cidade, ou que acontece em um país da África, um país da Ásia, da Europa, da América Latina. Então, normalmente, se há a possibilidade de viajar, ou há mediadores locais em várias regiões geográficas, ou os mediadores podem viajar para a destinação onde há o conflito e ajudar as partes. Então, normalmente, a mediação acontece face-to-face. Face-to-face. Ok? Presencial. Em alguns casos, sim, pode passar online, pode acontecer online. Por exemplo, quando as duas partes estão em duas ubicações geográficas diferentes. Então, eu tinha uma mediação online, e já antes do COVID-19, quando a mediação online não era muito frequente, tinha uma preocupação que vai ser as mesmas preocupações das que vamos falar a fim da apresentação, quando falamos de como será o futuro da comunicação. Então, esse é um pouco o quadro geral da situação normal, não? De gerência do conflito. Nuretana, hoje a ONU tem, não sei se você tem essa informação, aproximadamente quantos mediadores? Depende das organizações, porque, por exemplo, o Banco Mundial, que tem locação principal em Washington, tem um listado de mediadores. AFAO, que é em Roma, tem outros. O World Food Program, que é o Programa Mundial de Alimentação, tem outro. Então, algumas organizações têm seus próprios mediadores. Então, depende, depende da organização. Então, vamos ver como cambia a situação durante o COVID-19. E vamos compreender primeiro mais características das organizações internacionais. Falamos de organizações com um grande número de funcionários. Por exemplo, a FAO, que é a Organização de Alimentação Mundial, tem mais de 11 mil funcionários em mais de 130 países. E o 32% está na sede na locação principal. E tudo o demais está no resto do mundo, ok? O mesmo com o Programa Mundial de Alimentação, o World Food Program, tem 17 mil funcionários, 90% nos escritórios descentralizados, ok? Então, já normalmente há um problema de comunicação e como ligar com os países, com os escritórios descentralizados, porque já normalmente o pessoal dos escritórios descentralizados sente a falta de conexão com a locação principal. É, já fica descentralizado. Não está todo mundo trabalhando no mesmo ambiente físico. É um número muito grande de pessoas espalhadas ao redor do mundo, com culturas diferentes. E, às vezes, a pessoa que está naquele país também não é nativo daquele país. Então, sem dúvida, né? É um ecossistema bem complexo de comunicação, sem dúvida. Muito complexo. Também porque muita parte do pessoal, por exemplo, dessas organizações internacionais, já trabalha numa situação de emergência. Por exemplo, os escritórios descentralizados que estão na África já trabalham com situações de emergência. Por exemplo, agora, o pau está trabalhando, operando, para conter o aumento do locust, que é uma doença, no deserto da África Oriental. Há muitos países afetados por isso, porque é uma ameaça na produção agrícola. 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 Então, afeta a segurança alimentar dos países. Por exemplo, a Etiópia, a Quênia, a Somália, a Uganda, a Tanzânia. Então, já operam numa situação de emergência. Agora, é uma emergência dentro de outra emergência, porque tem dificuldade em conseguir, por exemplo, os produtos agrotóxicos para... Transportar em função de todo esse... O transporte e os produtos mesmos que não encontram facilmente. Então, já operam em situações difíceis, e com a Covid-19, essas operações não podem parar. Porque não podem deixar países... Então, a missão da maioria dessas organizações é... Disminuir a... Disminuir a fama. A fama, o abastecimento. A fama no mundo. Então, o Covid-19 vai fazer as coisas mais difíceis, mas as organizações não podem parar de prestar assistência aos países que precisam de assistência. Então, vamos analisar a situação primeiro do ponto de vista da organização durante o Covid-19, e depois do ponto de vista dos funcionários do pessoal. Ok? Então, do ponto de vista da organização, o mais urgente é de praticar medidas destinadas a mitigar a crise atual. Então, a organização tem que assegurar uma comunicação contínua com meios diferentes, uma segurança ao pessoal da organização mesma, tem que assegurar medidas de emergência, por exemplo, médicos voadores, sistemas de evacuação de áreas... Capacidades médicas para o pessoal nas áreas descentralizadas, e novas estratégias para cumprir a missão da organização mesma. No fazer isso, também tem que ter mais flexibilidade como pessoal. Por exemplo, muitos dos contratos que iam vencer ou iam caducar... Vencer... Vencer... Podem ser... Renegociados... Prorrogados temporaneamente. Ok? Então, são medidas excepcionais. É uma situação normal, quando o contrato termina, termina. Ok? Então, prover apoio não somente aos funcionários, mas às famílias dos funcionários. E aceitar, em geral, de não conseguir todos os elementos necessários, a... Por exemplo, documentação relativa aos novos funcionários contratados. Não? Quando contratam um novo funcionário, precisam de, por exemplo, uma documentação médica... que pode não ser possível agora. Nós estamos aqui no Brasil com essa mesma situação. O exame admissional, quando o contrato profissional, está interrompido. só por casos excepcionais que o médico da empresa se tiver e etc. Então, é exatamente isso. Você tem que contratar, os procedimentos têm que seguir, mas têm que ser todos flexibilizados, mitigados, para essa situação de emergência. Exatamente. Exatamente. Então, ensinar ou mostrar essa flexibilidade. Outra medida é de organizar reuniões virtuais mais frequentes, como pessoal, como associações de funcionários de sindicatos, dentro da organização, com os recursos humanos, com os serviços de saúde dentro da organização. Então, mais reuniões para falar dos problemas relacionados à emergência. É como nós estávamos conversando ontem, que nós conversamos um pouco rapidamente, talvez é trabalhar muito fortemente com medidas preventivas, são mecanismos de prevenção para minimizar o conflito, porque, obviamente, eles vão surgir, vão existir o problema de falta de comunicação, é como você falou, é a crise dentro da crise. Exatamente. Então, tudo é potencializado, mas com medidas preventivas, com apoios, com protocolos, não sei como a organização vai nomear isso, Então, isso talvez ajude muito, e acho que é o que você tem... Isso é... Porque, por exemplo, alguns casos que já estavam na mediação podem seguir virtualmente, mas os casos novos, é melhor prover uma assistência individual e mais uma ação de coaching, não? De... De one-on-one confidencial... One-on-one sessão confidencial, não? Para falar. É, talvez é mais uma coisa nova, que foi... Talvez nós... Até usemos, muitas vezes, na mediação, mas esse modelo está obrigando, em especial o que você está nos trazendo para a área laboral, às vezes, preparar mais as reuniões individuais, o ano-on-one, que você diz, ter um acompanhamento mais comportamental, porque é uma mistura, as emoções e o conflito, ele está... O conflito dentro do conflito também, né? Então, antes de partir para a mediação, com as partes, já em um momento tão próximo, talvez trabalhar mais individualmente as partes do conflito, para depois preparar, talvez, uma mediação conjunta, né? E, em alguns casos, podem ter como tareas, tareas, não, em casa, para escrever, por exemplo, o que eu gosto da pessoa da outra parte, ou que não gosto, ou que me afeta negativamente dentro do escritório, ou que eu gosto ao contrário. Então, também as partes podem fazer como um exercício, exercícios para analisar individualmente o que é o problema e por que se sentem assim. Então, há que usar técnicas diferentes. A mediação, no sentido tradicional, vai ser muito complicada. Agora, especialmente, para os casos novos. Porque eu acho que falta a concentração, que é muito importante para uma mediação de sucesso. Sucesso. Então, a concentração é fundamental para o mediador e para as partes. Porque a concentração permite passar de uma situação emocional a uma situação mais racional e objetiva. Então, só quando nos enfrentamos nos enfrentamos racionalmente ao problema, podemos encontrar uma solução real que tenha sentido na realidade e que possa funcionar. Então, a concentração agora está afetada pela situação de emergência. Então, o que pode fazer a organização e as unidades dentro dos stakeholders, dentro da organização que se ocupam do conflito de trabalho, é garantir informações claras e exhaustivas para o pessoal, responder as perguntas tanto quanto possível, também enviar mensagens e-mails frequentemente com atualização da situação e também criar um sistema intranet que permita a todos de controlar essa situação e de ter mais informações possível. Por exemplo, pode ser útil saber quantas pessoas da organização foram infectadas pelo vírus e as condições ou quais são as regras de viagem, as limitações de viagem para cada país, porque também uma situação peculiar das pessoas que trabalham para organizações internacionais é encontrar-se agora em um país diferente do seu próprio país e do país onde está o trabalho. E longe dos familiares, longe da sua cultura. Muitas pessoas que estavam viajando ficaram presas dentro do país É o seu caso, que está na África. Então, também a isso, ligado com isso, está a situação de visa. De visa. Todos os aspectos práticos que as organizações não estão preparadas para resolver automaticamente. Então, um problema de visa porque o país onde está a pessoa requer uma visa e não vai dar a visa porque não está trabalhando, por exemplo. Consulado, apresado, uma série de coisas. Exatamente. Então, o que pensamos vai passar é que depois da emergência muitos problemas e muitos conflitos vão surgir. Agora, durante as medidas preventivas, trabalhar com muita transparência com o funcionário, manter ele alimentar, ter sempre informação do que está acontecendo na empresa, do que está acontecendo com ele, o cuidado com a saúde física e mental do colaborador, em especial nas situações das organizações internacionais que potencializam, e como muitas empresas, em que profissionais ficaram em outros países, em outros estados, longe dos familiares, e aí com dificuldade internacionais em relação a visto, outros em relação a comunicação de língua que estavam passando por um país e de repente tiveram que ficar, são inúmeras coisas, e eu também, acho que agora o que você vai falar já é como vai ficar esse cenário, eu também acho que já vislumbro que todas essas mitigações, adaptações, tanto para o Instituto da Mediação, da Negociação, dentro das medidas legais, no caso do Brasil, das leis todas que abarcam as leis trabalhistas, elas não tem muito mais como continuar iguais, isso tudo realmente vai mudar, a gente vai ter uma ingressão, nós tivemos os migrantes, imigrantes digitais que migraram para trabalhar em home office, para aprender a trabalhar pela internet, pessoas que não faziam isso, e do dia para noite tiveram que fazer, as empresas tiveram que fazer, criar todo essa adaptação, e o reflexo nisso com certeza vai ser significativo. Sim, porque, por exemplo, muitas pessoas não estão preparadas para usar os meios tecnológicos cada dia, todo dia, e também não tem, podem não ter um espaço na casa que seja adequado, porque muita comunicação acontece em vídeo. Exato. Então, pode ser um problema de não sentir-se apropriado à nova situação. organização. Então, a responsabilidade da organização é criar esse empowerment do pessoal, fornecendo todos os elementos necessários para usar a tecnologia e para aceder ao time técnico que deixa suporte tecnológico. Agora, outra técnica que pode ser utilizada para mitigar a crise e para prevenir conflitos novos durante esta emergencia é de utilizar alguns dos elementos das características da media sao como dicas, tips, dicas para os funcionários. Por exemplo, que é dentro, todo dentro de um conceito de colaboração, não? Que a colaboração é o estilo de gestão do conflito próprio da media sao. Então, através da colaboração se pode conseguir muitos objetivos, não? Uma dica pode ser de insistir na comunicação, que a comunicação é muito importante. E isso, nós mediadores sabemos quanto conhecemos quanto é importante a comunicação. sao. Então, comunicar ao supervisor com os funcionários ou funcionários entre eles, coordenar os esforços para trabalhar e para conseguir a missão do departamento, do escritório em particular, e também uma comunicação clara e exhaustiva para evitar mal-entendidos ou... Mão-entendidos mesmo. É o ruído de comunicação que nós chamamos. Exatamente. Então, as dicas podem ser uma reflexão dos elementos próprios da mediação. Uma comunicação clara que evite percepções erróneas, porque em uma situação de isolamento ou isolamento como esta, essa, é mais fácil, sobretudo, para as pessoas que vivem sozinhas, não? É muito fácil construir ideias próprias e juzgamento próprio de situações várias. E fazer o que se chama assumptions, não? Criar assumptions. Então, como não há oportunidade de confrontar-se com outro de maneira informal, é muito mais fácil construir essa como se diz em português, assumptions. É, porque a pessoa sozinha vai criar, ela não vai ter o outro para ter o conflito. Então, ela vai potencializar isso, né? exatamente, própria que não, que pode ser não a real. Exatamente, é uma imaginação, né? Imaginação que está contra ele ou dela e não ter uma oportunidade de averiguar se é verdade ou não, porque, por exemplo, o contato que normalmente temos nos escritórios, não? Também, quando vamos vamos beber um café ou vamos no corridor, no hallway. Periquem? Depois de break? Não, pode estar suído disso, que pensa disso, me parece que é. Então, essa comunicação informal já não existe. então vai ser mais 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 fácil imaginar coisas não são grandes novos desafios para os mediadores, né? Porque são novos elementos que estão entrando para, que estão ainda mais com as tecnologias de informação de comunicação tendo que ser usadas, né? FaceTime, WhatsApp, videoconferência, de uma forma 24 horas por dia, né? É muito para muito é é over, né? É forte, pesado, sim. É o tempo inteiro, esse é o único mecanismo que nós temos, então isso, mas eu acho que tem um lado, né, Moredana, que isso vai trazer, com certeza, um novo modelo para mediação, né? Com certeza, como nós havíamos falado, a mediação, os procedimentos, o tratamento das emoções, a distância, nós vamos construir coisas novas aí, com certeza, que essa situação está nos colocando de frente, né? Sim, a mediação vai ter que ser revisada, o processo de mediação, sobretudo, com respeito com respeito à confidencialidade, falamos disso, da confidencialidade, e também do do raporto pessoal, que sempre ha sido uma característica da mediação, não? E também, para o que refires ao mediador, como obter a confiança das partes, não? Como vai ser possível através de um vídeo de uma distância física? Sim. Então, é muito importante também falar com os demais, falar através dos meios virtuais, então, ter mais reuniões virtuais, os supervisores, por exemplo, podem ter também cada semana pequenas reuniões individuais com as pessoas do time, do grupo, é importante também ajudar-se um com outro, e não falar somente do trabalho, da missão, do programa, não? E tudo isso, mas falar também de como ligamos com a situação de emergência, então, como sentimos nós dentro dessa situação? Também porque muitas pessoas trabalhando de casa trabalham com crianças, então, a privacidade do espaço, o mediador que tem que fazer uma mediação de sua casa com criança, o marido o cachorro, o homem, o papá, é tudo muito misturado, né? A concentração não é fácil, então, nós estamos tendo que desenvolver habilidades que nós não usávamos, né? Exatamente. Estamos tendo que desenvolver essas habilidades aí, nós. nós. Não, porque não queremos arriesgar que a solução seja uma solução não justa, não equilibrada entre as partes, não? Então, temos que... Os componentes realmente são transparência, colaboração, cuidar de si, cuidar do outro, então, são premissas básicas que nós já devíamos praticar, mas precisamos estar nessa situação para sermos lembrados que essas são as premissas, cuidar um do outro e no ambiente laboral, mais do que nunca, né? Agora, isso, ele está se mostrando de uma forma exponencial, então, é como você está falando, o gestor, ele tem que estar, a informação, a empresa tem que estar mantendo os seus colaboradores com a informação, com o cuidado físico, mental, as reuniões individuais, a comunicação tem que fluir o máximo possível, para que as pessoas também não imaginem coisas que, às vezes, no texto fez, a gente consegue ter uma percepção maior, né? E para que a gente consiga atravessar por tudo isso. E eu entendo que nós, volto a falar que nós conversávamos, nós vamos estar, estamos desenvolvendo habilidades que nós nem imaginávamos. Depois que nós passarmos a desenvolver essas habilidades, elas vão fazer parte do nosso dia a dia, sejam elas no modelo presencial, no online, então, cuidar um do outro, colaboração, a transparência, a honestidade, a boa fé, isso tudo, acho que vai ficar muito mais forte depois que nós passarmos por tudo isso. De usar, basicamente, alguns dos elementos da mediação, que é a validação das outras, das partes, dos funcionários, neste caso, a recognition, de reconhecimento, palavras de agredação para o time, o grupo que trabalha junto, então, é uma oportunidade de avalorar o que não aconteceu ontem por a pressa de trabalhar e de viajar, também porque agora que experimentamos a possibilidade de trabalhar virtualmente, o que essa emergência agora vai ser uma redução de custos no futuro, então, todas as viagens que antes eram necessárias, já não vão ser fechadas. Sem dúvida, muitos dos modelos que foram adaptados, tanto na parte laboral, na parte da educação, na saúde, para o estado de emergência, eles depois vão ficar, eles vão se tornar, a gente vai ver a sustentabilidade, acho que nós vamos identificar várias coisas. Loredana, a gente está assim, nós vamos marcar um webinar, foi que nem outro dia, eu fiz com o Béria. Para mim, é só a solce da noite, para mim. É, você aí na África, onde você está, 11 horas da noite. Três horas depois, mais tarde. Mas assim, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dessa experiência de ser mediadora de uma organização internacional, qual, no teu olhar, qual é a competência, a habilidade de um profissional ser um mediador em organizações internacionais. Ok, eu tenho, minha experiência fundamental foi a experiência em Washington, D.C., onde eu trabalhei dez anos na corte de Washington, ok? No tribunal de Washington. Então, aí, eu tive meu treinamento como mediadora de casos de família, de casos civiles comerciales, de small claims, de disputas de valor baixo ou pequeno. Então, muitos anos de mediações todos os dias, muitas mediações cada dia. Então, isso para mim foi uma experiência importante e irreplaceable. para trabalhar como mediador numa organização internacional, primeiro, tem que falar muito bem inglês. Ok? Então, essa é uma condição necessária. E, não somente inglês, mas outras línguas que, por exemplo, seja parte das Naciones Unidas, francesa e espanhol. Agora, se hablas chino árabe muito melhor, ok? Depois, uma experiência de muitos anos como mediador ou como pode ser ombudsman, pode ser mediador ou em outras técnicas de solução informal de disputas. É importante também se já tem um pouco de experiência internacional, porque ajuda a participar nesses processos com culturas diferentes sem sentir-se overwhelmed. Vem bem diante daquilo que nós estamos falando. É um perfil que, claro, a experiência, a prática, eu também sempre acho muito importante. Para mim, a prática é o dia-a-dia e a teoria nos dá o norte, o procedimento, a principiologia, mas a prática, ainda mais falando de um instituto flexível, como é a ligação, é onde nós construímos diariamente as nossas habilidades, onde nós vamos aprendendo a tratar as nossas emoções, a dificuldade de sermos imparciais, neutros, diante dos conflitos, né? Então, acho que isso é contínuo mesmo, não tem como parar, né? Uma experiência internacional é a que precisa o mediador com essa organização, para fit in, para ser adequado ao environment, ao escenario dentro do qual trabalha, porque o mediador tem que ser empático, né? E tudo que conhecemos, mas também tem que tener uma autoridade, né? Certa autoridade, tem que ter uma para minha experiência, uma approach firme, tem que ser firme, as partes tem que ver o mediador alguém que sabe o que está fazendo. Nossa, é fantástico você trazer esse empoderamento para o mediador, é uma coisa que eu falo muito aqui, falo isso muito nas minhas palestras, nos meus cursos, primeiro que eu entendo que o mediador, ele tem que internalizar a mediação, primeiro você tem que praticar os conceitos básicos da mediação com você mesmo, você se escuta, você se prejulga, primeiro com você, depois de vencido essa etapa, aí você começa a estar preparado, vamos ver, nós vencemos, estava aqui com a Loredana, e nós passamos o nosso time aqui da nossa live, e vamos ver se ela volta aqui, só para nós, ela está chegando aqui, deixa eu só incluí-la, para não centralizarmos, porque a gente tem o prazo aí, mas o assunto é encantador, temos muitas informações, estamos falando muito, o Instagram falou stop, mas é que o assunto é encantador, como eu tinha te falado, tenho certeza que a gente tem muita coisa, você tem uma experiência riquíssima, e eu quero só tentar finalizar isso, como você estava falando desse empoderamento pro mediador, é muito importante você trazer essa experiência para nós mediadores aqui no Brasil, porque o mediador, ele às vezes fica muito preocupado, ele não julga, ele quer fazer uma mediação muito facilitativa, e aí ele perde o domínio do procedimento, e eu entendo que assim, o dono do procedimento, se a gente puder falar assim, é o mediador, ele tem que tomar conta do início ao fim daquele procedimento, e ele se posicionar em relação a isso, é muito importante, e as partes precisam disso para estabelecer a relação de confiança, para elas estabelecer uma relação de confiança com o mediador, porque elas estão colocando o problema delas na mão daquele mediador, para que ele as auxilie, então, elas precisam ter uma segurança de que aquela pessoa está ali 100%, ela não está absolutamente apática, então, eu acho perfeito você trazer, embora as partes que vão construir, etc, as técnicas, os modelos que sejam usados, mas acho fantástico você trazer diante dessa sua experiência internacional, em especial, o modelo que se é muito usado aqui no Brasil à mediação, da importância que o mediador tem, e de como ele deve se posicionar diante da sessão de mediação, quero te agradecer demais, se você puder completar mais um pouquinho sobre isso, eu vou agradecer. Sim, ou seja, de minha experiência, a mediação pode ser facilitativa, mas o mediador pode ser um facilitador firme, ok? Então, não importa se é facilitativa, avaliativa, o que seja, o importante é que o mediador, porque as partes dependem do mediador, ok? Estão, pelo menos, na parte inicial, quando estão construindo a confiança no processo, no mediador, na mediação, nas mãos do mediador. Então, o mediador é o meio de comunicação entre as partes, e o mediador não pode não pode ensinar debilidade, não? Ou seja, tem que ensinar humanidade, empatia, tudo isso, sim, mas não pode ser uma pessoa, uma figura profissional débil. e essa parte do controle do que você falava, do controle do processo, que é uma responsabilidade do mediador, é uma das partes que preocupam com a utilização de meios virtuales para fazer mediações, porque vai ser um pouco mais difícil manter o controle do processo, não? Quando, sobretudo, com casos de trabalho, de conflitos laborais, que são, depois dos conflitos familiares, um dos mais emocionais, ok? Onde as partes muitas vezes têm um nível emocional muito alto. então, manter o controle do processo, que inclui também o controle das emoções das partes, vai ser um pouco mais difícil com a utilização dos meios virtuais. Então, a confidencialidade, o controle do processo, o raporto também de comunicação não verbal, não? então, como utilizamos o corpo para expressar empatia, isso também vai ser um pouco mais difícil de mostrar através do vídeo, não? Então, eu acho que outra coisa importante para ajudar o mediador a ser consciente de suas emoções próprias e aprender como administrar, como gerar as próprias emoções para não ensiná-las às partes, não? Porque ensiná-las próprias emoções, emoções, quer dizer, perder a neutralidade, a imparcialidade. então, é um elemento muito importante, mas eu acho que como o trabalho do mediador é um trabalho muito intenso, mentalmente e fisicamente, porque o mediador tem que absorver toda a negatividade da situação, e em absorver essa negatividade tem que transformá-la de maneira neutral, para que as partes podam compreender ser reciprocamente, assim que é um trabalho muito intenso a nível psicológico, não mental, por isso eu falava da concentração, da autoconsciência, de quem sou, quais são meus valores, minha percepção da realidade, das pessoas, minha experiência de vida, então, tudo isso tem que ser processado para os mediadores, por isso é também muito importante que os mediadores tinham grupos de suporte, ok? então, eu acho que isso falta um pouco. Falta. Porque muitas vezes... E há mecanismo de apoio e de cuidado para os próprios mediadores, né? Exatamente. Porque muitas vezes, por exemplo, quando eu viajava para outros países em escritórios descentralizados e viajava em missão confidencial. Então, eu estava sozinha todo o tempo, não podia socializar com nenhuma pessoa do escritório descentralizado, não podia socializar com as partes. Para manter a sua imparcialidade, né? Exatamente. Só podia fazer isso a fim do processo, se as partes conseguiam um acordo, então, podíamos juntar juntos, mas isso de absorver toda a negatividade, transferirla de outra maneira às partes, e todo esse trabalho sozinho, sem a oportunidade de desahogar-se, né? Desahogar-se? Sim. Hace o trabalho um pouco mais pesado? Sim, pesado. O autoconhecimento, né? Para o mediador, é a busca diária, né? Autoconhecimento, autocontrole, que nem você está falando, você está numa missão internacional, em que você chega num país que você nunca foi, uma autocultura, uma linha, você tem que ficar isolado, de certa forma, separada, diante de uma digestão de um conflito, para manter a sua neutralidade, então também quem cuida do cuidador, né? Quem cuida dos mediadores. No caso, nós vamos ter que marcar outra live, nós vamos marcar uma web, tem uma experiência fantástica, mas não, no caso, nas organizações internacionais, existe mecanismo de cuidado para os mediadores? Existe? Em algumas das organizações internacionais, sim, não em todas. outras. Certo. Por assim, em outras, um pouco menos. Mas são coisas que vão acontecer. Sim, sim, sim. Noredana, nós vamos, daqui a pouco, o Instagram vai tirar a gente para fora. Eu vou para dormir agora. Você tem que dormir, e você fica na África agora, até o final de... Você não pode... Até... Até... Até abrir as fronteiras, não só isso, mas também não há voz para a Europa. Então, falam de junho, não sei. Então, você tem que administrar. Então, vou ficar aqui um pouco mais. Vai ter que administrar mais esse desafio. Ok. Mais esse desafio de estar aí, né? Eu acho que tudo isso é experiência, né? Sim, sim, sim. Vai acumulando... Estou bem aqui, mas tinha outros planes, programas, e como todo mundo, como todas as pessoas, vou esperar. Ó, eu achei aqui no livro o seu capítulo, né, Lorena, que você nos mandou aqui. Você fala a mediação laboral em ambientes interculturais com casos frequentes em mundo globalizado. Esse é o título que ficou do seu capítulo traduzido desse nosso livro aqui que tem casos reais, né? Que a gente... Eu busquei isso para a gente poder mostrar que a mediação acontece ao redor do mundo. Agora, eu acho que vai acontecer mais do que nunca, porque ela vai ser uma ferramenta necessária, Sim, sim. Agora, a gente vai ter um pós-coronavírus aí com muitos conflitos, com muitas demandas, né? Em todas as situações, e nós temos que buscar... Eu já não chamo mais alternativas, eu chamo de métodos adequados, né? Para o nosso conflito. Então, Lorena, eu queria te agradecer demais, nós vamos depois marcar um webinar, nós fazemos webinars pelo YouTube, que aí são webinars mais longos, depois nós vamos programar um webinar com você. Ok. Porque aqui no Instagram a gente tem um tempo, daqui a pouco ele corta o nosso vídeo. Ok, muito obrigada. Eu queria agradecer demais, que se você quiser colocar suas considerações, fique à vontade. Ok, muito obrigada. Eu tinha uma hora, uma hora e algo muito interessante falar disso, como colegas, para mim é sempre uma boa oportunidade. Então, te agradeço muito, Celida, e vamos organizar algo para os próximos dias, ok? Perfeito, Lorena, muito obrigada. Uma boa estadia aí na África, que você em breve possa voltar para Roma, e para outros países que você viaja tanto, e vamos nos encontrar novamente offline e online. Com certeza vamos nos encontrar, tá bom? Grande abraço, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.